E no domingo ou na véspera, há quem convide as mamães para saírem de casa e da rotina de uma cozinha. Muitos bares e restaurantes em Governador Valadares já nem tem mais vagas. Em muitos estabelecimentos, as reservas já se esgotaram. No shopping de Governador Valadares, a movimentação ainda era tranquila na tarde desta sexta-feira. Mas apesar disso, não foi difícil encontrar quem estivesse comprando os presentes e se preparando para o dia das mães. Eu acho que um perfume, um creme. E você vai passar o final de semana com ela? Vou. O que vocês programaram para esse final de semana? O que vocês vão fazer juntas? Normalmente a gente almoça em algum lugar. Primeiramente no domingo o almoço junta, para a gente conversar um pouco, dialogar, ter esse momento mais íntimo. E claro, não pode deixar de ter aquele presentinho também, né? Para poder, de certa forma, valorizar essa relação de mãe e filha. Perdendo apenas para o Natal, o Dia das Mães é a data em que o comércio mais se aquece no Brasil. O Dia das Mães representa muita coisa para todos nós. É um dia especial. Então, naturalmente que esse dia é um dia onde a procura para a demanda para os bares e restaurantes, é um dia de confraternização, um dia de comemorar, né? Então, é natural que os bares e restaurantes tenham um movimento além do esperado. Outra forma de presentear as mães é com um saboroso almoço. Para os bares e restaurantes de Valadares, a expectativa é boa, não só para o movimento, como também para as vendas. A Tatiana abriu o restaurante dela há seis meses. Ela conta que a expectativa para o primeiro Dia das Mães da empresa é alta. Por isso, preparou vários atrativos para os clientes. A gente sabe que o Dia das Mães realmente é um evento muito importante para o nosso setor, né? Nessa época, com certeza, as nossas expectativas são as melhores, porque a gente sabe que o nosso faturamento vai aumentar aí de 20% a 30%. E com isso, a gente está fazendo algumas ações que eu acho que vai agregar bastante. A gente criou um cardápio especial para as mães, a gente vai colocar música ao vivo, tudo para poder chamar nossos clientes, né? Para ter um domingo, uma experiência bacana. Este chefe de cozinha compartilha do otimismo da colega. E para ele, o sucesso do restaurante numa data tão especial vai além do bom preço. Está também no atendimento de qualidade e na experiência oferecida ao público. A gente preocupa em estar servindo uma experiência gastronômica. O fato da gente ser não só empresário, dono do restaurante, mas também ser um chefe de cozinha, a preocupação e a responsabilidade ainda é maior ainda. E no Dia das Mães, cada dono de restaurante vai usar uma abordagem pessoal para atender a alta demanda de clientes. Então, quem ainda não programou aquele rolezinho especial com a mamãe, fique atento para não ter que voltar para casa e cozinhar de última hora. Obrigado.